Junto ao teu coração É onde eu quero estar Seguir teus passos Sem me desfiar Eu quero ouvir tua voz Quero contigo andar Senhor, me ensina Me ensina a orar Me ensina a orar Eu quero estar onde tu estás Eu quero ser como tu és Em outra vez O meu coração é teu Uh... 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 Coração é onde eu quero estar Seguir teus passos Sem me desfiar Eu quero ouvir tua voz Quero contigo andar Senhor, me ensina Me ensina a orar Me ensina a orar Me ensina a orar Meu coração é teu Eu quero estar onde tu estás Mas eu quero ser como Tu és meu dar-lhe Meu coração é Teu Desde aqui, Senhor, e onde quer que fores Eu vou, mesmo aqui, Senhor, e onde quer que fores Eu vou, mesmo aqui, Senhor, e onde quer que fores Eu vou, eu vou Desde aqui, Senhor, e onde quer que fores Eu vou, eu vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu quero estar onde Tu estás Eu quero ser como Tu és Tu és meu dar-lhe Meu coração é Teu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu quero estar onde quer que fores É Teu Legenda Adriana Zanotto